Música Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e começa agora o Atletas no Ar. Uma parceria entre a Rede Boas Nova e a missão Atletas de Cristo. Escalados para esta edição do Atleta por Ele Mesmo, o atacante do Vasco, o Nenê. No Atletas em Campo, a missão Atletas de Cristo em Pernambuco. A velocidade marca presença com o grande prêmio do México de Fórmula 1. Tem o início da temporada 2015-2016 do novo Basquete Brasil. O Brasil fica na sétima posição geral no Mundial de Atletismo Paralímpico de Doha. No momento Olímpico, um pouco da trajetória do maior velocista de todos os tempos, o Zé Embolt. E a bola rola na reta final do Campeonato Brasileiro. Participe do Atletas em Campo pelo e-mail atletasnoar.tv E concorra aos nossos brindes que nós vamos mostrar agora. Nós temos Bíblia, Squeeze, Mochila, Boné, Camisa. Nós temos a Bíblia, essa da esquerda, que vai estar aí na tua tela. Essa Bíblia da esquerda, você só mandar um e-mail que você ganha. A da direita é a nova versão que você pode adquirir no site do Atletas de Cristo, que vai aparecer aí na tela pra vocês. Vocês podem ver e comprar lá com qualquer certeza que vai chegar na tua casa. Esse boné, você também pode comprar a mochila, a camisa e as Squizzes. Já que vocês estão aqui conosco, participe do nosso WhatsApp. Mas não custa repetir. Mande seus vídeos, fotos e informações pro DDD 21 e o número 979-864957. Vou repetir pra vocês. 979-864957. Vocês que forem mandar vídeos, câmera deitada, mandem informação. Se você for atleta, quiser mandar seu testemunho, manda pra gente que a gente vai estar mostrando aqui no programa pra vocês. Sem problema nenhum. Fica sempre com a gente que vocês são sempre muito bem-vindos. Quem se ligou na dica foi o Heber Gonçalves, que mandou um WhatsApp pra gente. Está no ar a foto dele. O Heber está acompanhando. O Heber está acompanhando do filho, voltando. O Heber está acompanhando junto com o filho Gabriel. Eles são de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na mensagem ele pediu pra ganhar uma bíblia e com certeza a gente vai mandar pro seu endereço. Obrigado pela sua participação. Fica sempre com a gente. Está vendo, pessoal? Se vocês quiserem estar conosco, é mandar um WhatsApp, pedir informações. Estamos dando prêmio de graça. Olha que beleza. Então, participe sempre com a gente. No quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, vamos conferir o testemunho do jogador de futebol, Nenê. Um dos principais nomes do atual elenco do Vasco da Gama. Na verdade, eu acho que é o principal. Roda a VT. Olá, pessoal. Eu sou o Nenê, jogador do Vasco. Anderson. Meu nome é Anderson. Ninguém sabe, mas está aí. Sou o pessoal que me conhece como Nenê. Bom, eu vim do futebol de salão. Então, joguei até os 17 anos praticamente. Entre os 13 e 15 jogava a campo também, mas eu gostava mais de salão. E meio que não estava muito preocupado em relação ao meu futuro e tudo. Sei lá, na minha cabeça de moleque, achava que uma hora as coisas iriam acontecer. E aí o tempo acabou passando, passando. Mas graças a Deus que Deus estava olhando por mim e de repente, assim, um dia que eu estava jogando, brincando futebol, onde eu jogava futebol de salão, meu ex-empresário acabou me vendo e falou, agora você tem futuro para ir para o campo. E fui para o Juniores do Paulista, de um dia aí, que é a minha cidade. E acabei ficando um ano. Foi um pouco difícil o começo, né? Essa adaptação do salão-campo. Até hoje ainda tem algumas coisas do salão. Eu acho que isso que fez um pouco a diferença no campo e o pessoal gostou. Mas eu tive muita dificuldade também, né? Estava, nessa época ainda não era convertido. Então, realmente foi muito difícil. Estava já aproximado de ir embora do clube. E aí, graças a Deus, sou um amigo meu, que é o Fábio Gomes, que jogou comigo. Jogou no Palmeiras também e tudo. O pessoal leva para conhecer ele. Acabou me levando para a igreja e acabei sentindo a presença de Deus e quis mudar, né? Então, foi uma coisa, assim, realmente, assim, única. E eu nunca tinha sentido isso. De uma semana para a outra, que eu estava para a semana de ir embora, o treinador, o pessoal dizia que ele era meio louco, que é o Luiz Carlos Ferreira. Acabou vendo o treino nosso no coletivo, de manhã, numa quarta-feira. E eu estava no time reserva, acabei arrebentando no treino. E me levou para o jogo, para o hotel. E o treinador até falou, pô, mas ele não é titular e tudo, mas eu não vou levar ele. E acabei entrando no jogo, fiz dois gols. Foi o melhor em campo pela imprensa. E aí, segundo jogo, a mesma coisa. Me levou de novo, fiz dois gols de novo e nunca mais voltei para o Júnior. Então, isso foi uma coisa que marcou muito para Deus. Pôde mostrar o poder dele, que ele pode fazer qualquer coisa. E me mostrou que se eu seguisse o caminho dele, e fizesse as coisas direito, que ele ia me abençoar. E foi dessa maneira. Aí, a partir daí, depois disso, eu acabei, graças a Deus, deslanchando aí. E ir num profissional. E depois indo para o Palmeiras, para o Santos, consequentemente, e depois para a Europa e tudo. Durante toda a minha carreira, dessa época aqui, eu me converti até, né, chegando ao status de um jogador famoso, e ter isso, ter aquilo, graças a Deus, não tive muita dificuldade. Às vezes, as reuniões, mas eram mais em casa, por exemplo, lá na Europa, em Paris, por exemplo, era na casa do Ceará, que está no Cruzeiro. Então, toda semana tinha reunião lá. Mas, às vezes, na concentração mesmo, nós fazíamos alguma coisa, mas era muito pouco, não ia pastor nada. Então, era uma coisa mais fechada, porque no futebol lá ainda não era uma coisa normal, não eram todos, não era a maioria que eram, né, que professavam até dessa maneira, assim, abertamente, publicamente. Era uma coisa realmente mais fechada lá. Eu acho que aqui no Brasil, a gente tem essa liberdade, é um pouco maior. Se você conversa com o treinador, eu acho que ele libera sem problema nenhum. No nosso caso, já aconteceu várias vezes. Então, o meu pastor veio na concentração e nós fizemos algumas reuniões. Então, eu acho que no Brasil ainda temos uma liberdade maior. Claro que a gente pode ainda melhorar bastante, mas acho que o brasileiro, aqui no Brasil, a liberdade é bem maior. A readaptação, assim, no começo foi um pouco difícil, mas acho que foi muito mais rápido do que eu esperava, né? Acabei treinando só uma semana e acabei me pegando o ritmo nos jogos mesmo, né? Não tive uma pré-temporada necessária para já chegar ao meu nível 100%. Mas, graças a Deus, Deus está me honrando bastante e está me ajudando, me fortaleceu. Consegui jogar praticamente todos os jogos e aí, no começo, estava com bastante dor depois dos jogos, né? Câibras e tudo isso, em relação ao ritmo de jogo que eu não tinha. Mas já, de alguns cinco jogos para cá, já não sinto mais dor nenhuma. Estou jogando o jogo todo e, graças a Deus, estou fazendo o máximo aí para ajudar o meu time a sair dessa situação tão delicada. E creio que Deus está trabalhando e espero, espero não. Tenho fé que dia 6 de dezembro nós vamos aí todos estar felizes com, né? Que seria uma histórica, um histórico ano para a gente, se nós conseguimos continuar para uma divisão. Meu nome é Nenê e eu também sou um atleta de Cristo. Está aí o craque Nenê, o maestro do Vasco. Ele que já tem seis gols na temporada, tem jogado um bolão. Ele chegou no meio do ano e já é o artilheiro da equipe do Vasco na competição nacional. E a gente pode destacar também esse testemunho dele muito legal, que logo no início de carreira dele ele estava desviado. E justamente no período que ele foi para a igreja, que estava para ser mandado embora do clube, num período assim, por incrível que pareça, um período muito curto, de uma semana, ele foi puxado para o time principal, estreou, meteu o gol. Cara, é testemunho muito legal, ele testemunhou na França, ele foi para o Catar, China, já rodou o mundo e sempre dão testemunho dele de vitorioso, de temente a Deus. Cara, bem legal, sucesso para ele. A situação do Vasco está meio complicada, a gente torce para que ele consiga sempre estar apresentando um bom futebol, né? Que é o mais importante. Vamos tocar o programa. Depois de 23 anos, o México voltou a receber um GP de Fórmula 1. Foi muito legal. Mesmo com o campeonato definido, a torcida fez a festa para o evento, que terminou com a vitória de Nico Rosberg, reassumindo a vice-liderança. O pódio também estava com o campeão da temporada, Lewis Hamilton, em segundo, e Walter Nibotas, em terceiro. Felipe Massa cruzou a linha de chegada em sexto. Felipe Nasser abandonou a corrida. Então, vamos dar uma olhada nos melhores momentos do GP do México. Roda a VT. Olha, a corrida começou tranquila para o Nico Rosberg, que largou na pole. Ele manteve a sua liderança. E teve uma pequena disputa entre ele e Hamilton, só que ele fez uma corrida muito segura. Acertou nos box, acertou em todos os períodos. Aí, o primeiro abandono da prova, de Fernando Alonso, ele se retirou porque teve problema no carro. E, tocando a corrida, a gente teve o Felipe Massa, que largou, acho que em sétimo, se eu não me engano. Ele foi para sexto e teve uma corrida até que tranquila. Ele reclamou dos pneus dele, que ele botou o pneu macio e aqueceu em cinco voltas, o que prejudicou muito ele na corrida. Se ele já tivesse entrado com um pneu médio, de repente ele conseguiria ter um resultado melhor, uns segundos melhores, porque ele conseguiu desenvolver bem a corrida com os pneus meio macios, meio termo. E aí a gente tem o Vettel, que fez algumas estrapalhadas na corrida. O cara é um gênio no volante, mas ele também tem os seus dias de Rubim Barrichello. Tem uma rateada na curva, olha só. Fechou o amigo, o amigo jogou o carro em cima aí, aí que ele abandona a corrida. Jogou lá na grade, bateu, olha que beleza. Vettel abandonou depois de fazer bracices, braço de ouro para Vettel nessa corrida, foi muito mal, com certeza ele foi muito mal. E tocando a corrida, a gente vai ver nosso querido Nico Rosberg mandando muito bem, chegando na primeira colocação, até com uma certa tranquilidade para Lewis Hamilton. e o Hamilton chegou em segundo e completando o pódio, Walter Nier Bottas, que fez uma boa corrida do finlandês que fechou o Vettel. Engraçado que o Nico Rosberg falou assim para a galera que ele nunca deu uma corrida tão emocionante pelo público, pela animação da galera. Foi bem legal para ele, ele disse que estava muito emocionado e ficou feliz também de fazer uma boa corrida. Também o Hamilton já ganhou competição, acho que ele também deu uma tiradinha de pé para dizer a verdade. Mas foi muito bem na corrida, fiz uma corrida segura. É o que todo piloto de Fórmula 1 deseja, começar em primeiro, manter a posição e fazer uma corrida tranquila. Valeu galera! Agora, faltam duas provas para o final da temporada. Apesar do título antecipado de Lewis Hamilton, ainda tem muita emoção na Fórmula 1 2015. Vamos ver como é que está a classificação. Lewis Hamilton, sobrando campeão, soberano, com 345 pontos e 10 vitórias. O segundo, Nico Rosberg, que tem 4 vitórias e 272 pontos. Terceiro, a gente tem o Vettel com 251 e 3 vitórias. Agora, é a parte de baixo da competição. Valterir Bottas, com 126 pontos. Kimi Raikkonen, em quinto, com 123. Felipe Massa, está em sexto, com 117. Aí a briga é boa, porque qualquer um pode conseguir um pódio, conseguir uma vitória e se ultrapassar. Daniel Kvyat, em sétimo, com 88 pontos. Agora, nos construtores, a gente tem a Mercedes sobrando lá, com 617, já campeã da categoria. Ferrari, em segundo, com 314. A Williams, ali, com 243. Desculpa, Ferrari tem 374. A Williams, em terceiro, com 243. Red Bull Racing, com 172. Red Bull, que já foi hegemônica, está ali na quarta colocação. Muito mal para uma equipe que já foi campeã seguida. Força Índia, em quinto, com 112, até surpreendendo. Então, vamos para as ondas de Portugal. Felipe Toledo venceu a etapa de penite no Mundial de Surf e assumiu a vice-liderança da temporada. Ele está atrás apenas de Mick Fennin, o australiano, aliás, vai encarar na última praia três brasileiros. Além de Filipinho, também estão na briga pelo título. Adriano de Souza, o mineirinho, terceiro colocado, e Gabriel Medina, o nosso antigo campeão, ou, na verdade, o atual campeão, o quarto colocado. A décima primeira e última bateria do ano é em Pipeline, desculpa, a pronúncia Pipeline, no Havaí, de 8 a 20 de dezembro. Será que o Brazilian Store vai fechar o tempo mais uma vez no Mundial de Surf? Essa é uma dúvida boa, porque nossos surfistas são top de linha e eles estão crescendo na competição. Mick Fennin deu uma tranquilizada lá, mas foi eliminado na repescagem. Enfim, está feio o negócio lá para o Mick Fennin, ele não tem conseguido mais bons resultados, mas ainda está em primeiro. Vamos torcer para os nossos brasileiros mandarem bem, porque se conseguimos mais um título, a gente vai sobrar de novo, vamos tirar muita onda com a cara desse pessoal aí, que acha que brasileiro não sabe surfar. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem atletas em campo. O Brasil termina o Mundial de Atletismo Paralímpico em Doha em sétimo lugar no quadro de medalhas. E ainda, a abertura da temporada 2015-2016 do novo Basquete Brasil. Voltamos já! Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim E aí Mais, mais paz de Deus pra mim Obrigado.